Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. De acordo com a notícia que recebeu de Avus, Orum veio ao hospital. Ele olha para a criança morta, dizendo-se é ali, enquanto Ira o espera na porta. Depois de olhar para o menino, Orum percebe que ele se parece com ele, mas felizmente não é ali. Orum então vai para Ira. Ao ver Ira chorando, ele olha para ela e diz que não é ali. Ira fica feliz em ouvir isso, mas também triste pela morte de uma criança. Eles saem do hospital e voltam para casa. Quando Eda vê a Ira, ela diz para desistir, você não poderia cuidar da criança nenhum dedo. De fato, Eda está falando com Ira para suprimir um crime de cobra. Realmente, isso não é suficiente para desistir, esse Eda é uma pessoa tão nojenta. Mas para esta saída de Eda, Nusá diz severamente, depois disso, fale pesando o suficiente. Ao ouvir isso, Eda fica sem saber o que fazer e revira os olhos. Depois, Ira vai para o quarto e começa a chorar. Nusá vai atrás dele e o abraça. Orum também está muito chateado porque ali foi sequestrado. Há um medo de perdê-lo. Vendo que Ira também está muito chateada, ela vai até ela e eu perdi muitas pessoas até agora, mas não ali. Ele diz que não vou permitir isso. De manhã, Orum está um passo mais perto de ali. Eles se sentam com Ira para descansar um pouco. Depois disso, os homens que se constraram ali ligam para Orum e dizem que Orum demira ao trás 10 milhões de dólares em 3 horas. Orum se levanta e diz onde está ali com raiva. Ira, por outro lado, olha para ele com olhos curiosos. Orum faz o que o homem diz e dá o dinheiro, mas os homens não deram ali. Orum os segue. Os homens começam a correr. Orum, por outro lado, começa a persegui-los com o último carro a gasolina. Mais tarde, quando os homens percebem que não podem escapar de Orum, eles quebram o carro na frente do carro dele. E eles começam a atirar em Orum. Ali está sob o braço do homem. Ali parece muito assustado. O homem faz ali se proteger. Mas Orum não aguenta mais e se joga na frente das balas e continua atirando. Vamos ver se ali sobreviverá. Houve um desenvolvimento surpreendente entre Kenan e Meriem. O que quer que tenha acontecido com Razit, ele pega o braço de Meriem e o leva ao escritório de Kenan e o joga na frente do Kenan. Depois disso, o que quer que você esteja fazendo aqui, ele diz, fique longe da minha casa. Como Razit veio parar em seu caminho. O plano de Kenan e Sebenen funcionou ou ele parou de enviar dinheiro para o grande Razit? Veremos tudo isso em capítulos posteriores. Mas seja qual for motivo, esse trabalho funcionou para Kenan e Meriem. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.